Música Pronamp, governo facilita empréstimos para micro e pequenos empreendedores. Olá, sou Carol Kosling, repórter especial da Economia do Povo. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a Lei 14.348, que concede ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto, o Pronamp, a possibilidade de aportes de mais de R$ 50 bilhões em créditos. Criado durante a pandemia e tornado política pública depois, o Pronamp tem respaldo do Fundo de Garantia de Operações, garantidor de parte dos riscos pela concessão de crédito a microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A nova versão do Pronamp adia para 2025 o início do retorno dos recursos para o Tesouro Nacional e dispensa às empresas de cumprirem cláusulas de manutenção de empregos previstas nas contratações até 31 de dezembro de 2021. Essa regra só será restabelecida para empréstimos feitos a partir de 2022. Também altera o Programa de Estímulo ao Crédito, o PEC. O objetivo é ampliar seu acesso a empresas médias com até R$ 300 milhões de receita bruta anual. Na prática, o PEC permite a bancos contarem com créditos presumidos de tributos federais a serem usados para diminuir o valor a pagar em troca de empréstimos feitos sob o seu risco. As contratações de operações, cujo prazo de funcionamento tinha acabado em 2021, serão reabertas até dezembro de 2022. Para as instituições que emprestarem através do PEC, o projeto dispensa a exigência de apresentação de certidões pelos interessados, como a dicação eleitoral, do recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural e do certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É isso. Boa sorte aos empreendedores e até a próxima. Tchau, tchau.